Música Consumidor lamento a folha em sessão de mercado, uma B-Direção Nacional de Regulação Comercial considera folha em fase normal. Relaciona a preocupação na B-Consumidor, se preocupa com a abastação necessidade básica de folha em sessão. O Diretor Nacional de Regulação Comercial e Proteção Consumidor considera folha em sessão de necessidade básica de folha em fase normal, tambem o preço de 60% de margem comercialização, até 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 15% de sanouro e de sanouro em limão. O Diretor Nacional de Regulação Comercial e Proteção Comercial e Proteção Comercial Negociante kiosque Agapito de Araújo-Tilman preocupa Tão para a sociedade rota que o governo está funcionando Tão para o governo e o controle de a sociedade básica que o governo está funcionando E a comunidade que o BITLAICSira pode comprar a sociedade básica E a comunidade que o governo está funcionando E a comunidade que o governo está funcionando E a comunidade que o governo está funcionando E o governo está funcionando e cozinhar, mas também o consumo, a dependência da importação. A dinâmica, o fator externo, influencia diretamente a folha. Direção Nacional de Regulação Comercial, o seba negociante que xira, a bela usa a oportunidade de rodar a especulação do preço se são necessidades básicas. Juliana Pereira, Jacinto Fulca, GEMEN.